A Pica do Senhor A Pica do Senhor Pica é de seda quando fica pipipipiri-pipiri E toda a gente se espanta quando aquilo se levanta Nunca fica descaída A pica do senhor pica, estica, 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 estica Nem que o fripi fique inquilida Só quero andar com pilandras, essas pequenas moinandras Assim é que eu nunca vi A pica do senhor pica é de seda quando fica Pipi, 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 pipi E toda a gente se espanta quando aquilo se levanta Nunca fica descaída A pica do senhor pica, estica, 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 estica Nem que o fripi fique inquilida A pica do senhor pica, amigas logo arrebita quando se põe a balhar Fica logo toda tesa, põe-se em pé, é uma esperteza que a cabecinha no ar Ele nunca para quieto e agarra-se ao cacetete Coça, coça, coça e diz que a gaspa A pica do senhor pica está sempre cheia de snica De tanto que se a pica gasta Só quero andar com pilandras, essas pequenas moinandras Assim é que eu nunca vi A pica do senhor pica é de seda quando fica Pipi, 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 pipi E toda a gente se espanta quando aquilo se levanta Nunca fica descaída A pica do senhor pica, estica, 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 estica Nem que o fripi fique inquilida Só quero andar com pilandras, essas pequenas moinandras Assim é que eu nunca vi A pica do senhor pica é de seda quando fica Pipi, 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 pipi E toda a gente se espanta quando aquilo se levanta Nunca fica descaída A pica do senhor pica, estica, 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 estica Nem que o fripi fique inquilida Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e nascer Tens o blog do Carnaval Aacağ A A A A A Então, vamos lá.